Muito boa noite, são os telespectadores, que estamos nós mais uma vez na Chega ao Porto TV. Hoje tenho aqui um convidado de Valongo, o Presidente da Conselhia de Valongo, Luís Basques. Muito boa noite. Muito boa noite. Tudo bom, é um prazer ter-te aqui comigo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. É uma honra poder estar aqui a representar Valongo e os militantes do Chega, os militantes, os simpatizantes e os nossos leitantes ao fim. A primeira pergunta que te vou fazer é como é que surgiu a tua paixão? É fácil responder a essa pergunta. A paixão pelo Chega surge antes da própria existência do Chega. Eu em 2017 tive a oportunidade, a dada altura da campanha autárquica, ter colocado um post no Facebook, portanto 2017, em que escrevia Eu sou André Ventura. Isto por altura da famosa polémica com as declarações sobre a população da etnia cigana. Entretanto, as coisas foram fluindo, eu fui acompanhando todo o processo. Não aderi imediatamente ao Chega, era militante de um outro partido. Aliás, fui militante desse partido durante 40 anos, saí definitivamente em janeiro, integrei o Chega. Portanto, a paixão vem, de facto, de uma aproximação grande, de uma simbiose e comunhão de valores e de princípios que o Chega defende e que eu sempre defendi. Muito bem. 40 anos no futuro. 40 anos, exatamente. 40 anos. Também, aqui é aquela situação que agora se aplica, porque também o André Ventura só aparece de 30 em 30 anos. É verdade, é verdade. Aquela situação. Olha, e como é que está a formação do Chega em Valongo? Os militantes, a nível de militantes, têm subido bastante. O pessoal apoia-te. Como é que tu achas que está a correr? Nós em Valongo somos, na distrital do Porto, o quinto concelho em número de militantes. Neste momento já começa a ser difícil crescermos um bocadinho, sem termos também instalações próprias, que é, de facto, a nossa prioridade neste momento é conseguirmos arranjar uma sede e está para muito breve, graças a Deus. Tenho uma comissão política formada, tenho as pessoas da mesa do plenário da Assembleia, tenho coordenadores para cada um dos núcleos de cada uma das freguesias de Valongo. Portanto, o trabalho está a rolar. Temos criado um gabinete de estudos e planeamento. Este gabinete de estudos e planeamento, neste momento, funciona como a comissão coordenadora da Autáctica. São eles que estão a trabalhar no programa de atividades que vamos ter, isto do ponto de vista técnico, obviamente. Liderado por dois arquitetos, principalmente por um, que é o meu vice-presidente. Curiosamente, o outro vice-presidente... Posso falar o nome deles? O primeiro vice-presidente é o Jorge Mendes, o segundo é o Figueiredo, não me vou esticar aqui muito mais, mas são ambos arquitetos, têm dado um contributo fantástico para a elaboração deste programa, que nós queremos que seja um programa sério, sem promessas, mas com aspectos absolutamente dissecuíveis e sem se andar a esbanjar muito dinheiro. Pois... Porque ele também não existe, não é? Claro, ele também não existe. Era mesmo isso que eu ia falar. O Chegar começou e este crescimento que houve, que está a haver, não é? É fenomenal a nível nacional. É. Também é difícil porque a gente não tem apoios, como muita gente pensa que a gente tem apoios, mas não, isto é tudo paixão dos militantes e, no fundo, de nós. Paixão pura e muita carulice. Isto já não é madurismo, já fazemos isto do ponto de vista quase profissional. Profissional pela forma como se fazem as coisas, obviamente, mas muita carulice porque é a vontade enorme, é esta paixão que nós temos, que nos leva a desenvolver esse trabalho. Aliás, é curioso isto. No primeiro jantar que fizemos, em Valongo, fizemos o jantar com um objetivo muito engraçado, que foi o de olharmos todos uns para os outros e percebermos que a pessoa que estava ali à nossa frente e ao nosso lado era, de facto, aquele terrível fascista. Aquele terrível... Fascista. Extremista. Nófilo. Foi muito curioso. Eu depois tive a oportunidade de fazer uma intervenção e foi engraçado porque as pessoas que estavam no restaurante pararam, parou ao ouvido, principalmente quando se falou no nome Chega. E as impressões que me têm chegado são, de facto, de que os próximos resultados eleitorais vão ser, de facto, uma grande surpresa. Há ainda algum receio de algumas pessoas dizerem que só me chega, mas depois, assim, por entre portas, a coisa vai saindo. Claro. O principal desafio que nós temos, e eu tive a oportunidade de o dizer nesse jantar, enquanto responsáveis das conselheiras, é que, com as limitações que nós temos neste momento, quer devido à proteção de dados, há dificuldade em contactarmos alguns militantes. A nossa grande responsabilidade é que toda a gente que hoje é militante do Chega é o, por causa do André Ventura. E o que nós temos que fazer nas conselheiras, usando uma palavra da culinária, que é reduzir todo este discurso feito de âmbito nacional para o local. Nós só podemos, efetivamente, esta é a minha opinião. E tentar descobrir alguns André Ventura também dentro das conselheiras, não é? Para ajudar. Só trito e tritando. Sim, sim, pois. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Mas temos esta enorme responsabilidade de trazer as ideias do Chega, as ideias do André, que são transmitidas todos os dias por assuntos de âmbito nacional, que naturalmente têm a ver com a nossa vida, portanto, também afetam os municípios, afetam as freguesias, de sermos capazes de, localmente, termos o mesmo tipo de discurso, o mesmo tipo de assertividade, para podermos chegar às pessoas, para podermos ter, como eu dizia na Convenção Nacional, o Chega em cada conselho, em cada freguesia, em cada rua, em cada casa. Este seria, de facto, um objetivo extraordinário. Muito bem, muito bem. Luís Vasques, eu acho que, com a tua experiência, nós já falámos dos pontos mais importantes e depois vamos ter conteúdos até a nível local, mais tarde, mas queres deixar ficar uma mensagem para os valonguenses? Quero deixar ficar uma mensagem para os valonguenses e que é, de facto, também uma mensagem para todos os portugueses, porque aquilo que eu sei é que, de facto, o canal Porto Chega TV chega longe, muito longe. Nestas primeiras duas semanas, quase 100 mil pessoas que nos viram já. Voltando quase que ao princípio da entrevista, ia explicar porque é que 40 anos depois eu mudo de partido e venho para o Chega. Eu era militante do Partido Social-Democrata, portanto, não tenho que o esconder, porque quem me conhece sabe, portanto, sem problema nenhum. O Partido Social-Democrata era o partido, era o partido em Portugal com o espectro mais largo. Tinha, efetivamente, sociais-democratas, portanto, gente do tempo do socialismo democrático e que até é defensor de algumas ideias da Rosa Luxemburgo ainda, até conservadores. Nós estávamos no Partido Social-Democrata porque era a melhor forma que havia em Portugal de combater as esquerdas. E foi-o, de facto, durante algum tempo. Infelizmente, com a atual liderança, o Partido Social-Democrata tem como líder alguém que já teve a coragem de dizer que não quer ninguém de direita no seu partido. Infelizmente, apareceu o André Ventura e um conjunto de outras pessoas à volta dele que tiveram a coragem de lançar este projeto. Um partido verdadeiramente desdireito. E a mensagem que eu tenho para os eleitores do Conselho de Valor é uma frase muito simples. Ou mudam, ou tudo se repete. Se querem que as coisas se mantêm como se mantêm hoje, continuem a votar nos mesmos de sempre ou continuem a abster-se. O atual sistema, não é? Exatamente. A abstenção é uma forma de apoio àquele que teve mais votos. Portanto, ou mudam ou tudo se repete. E aqui a mudança, a força da mudança, está efetivamente com o voto que nos chega. E é isto que eu apelo às pessoas. Ou mudam ou tudo se repete. Ok. Luís Vasco, muito obrigado pelo teu testemunho aqui. Aguardo da próxima vez uns conteúdos mais direcionados para o Valongo. A expressão é uma simples apresentação. E espero o convite, estarei sempre disponível para continuar a colaborar com o partido, seja a nível nacional, seja a nível distrital, porque a nível local já é a minha responsabilidade. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. E já agora, um bom Natal. E se não nos virmos, ouvirmos. Ouvirmos antes. Como eu dizia há pouco, que 2011 nos traga as vitórias que Portugal, os distritos, os concelhos e as freguesias necessitam. Votem sempre. Muito obrigado, Luís Vasco. Muito obrigado, só os telespectadores. Assim terminámos mais um programa hoje com a Conselhia de Valongo. Estaremos cá na próxima vez.